Olá! A você que me assiste, seja muito bem-vindo, está no ar o seu companheiro de boas histórias. Fique conosco! E no programa de hoje você conhece a história de uma costureira. Ela é referência em alta costura aqui em Caxias do Sul. Ela tem mãos de fada e entre botões, tecidos, brilhos e linhas, ela dá formas a vestidos. Dona Lola Salles, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um imenso prazer, uma alegria tê-la aqui conosco hoje. Obrigada, Gi. É um prazer pra mim também. Dona Lola, conta um pouquinho da sua história pra nós. Como foi que tudo começou? Como é que a senhora começou a costurar? De onde vem a sua paixão pela costura? Bem, eu me chamo, me conhecem por Lola Salles. Mas eu tenho o sobrenome, sou descendente de italianos. Tem Vidor, Bolzani e Billy Bill. E de Salles, agora o Lola Salles. Eu tenho 85 anos e comecei com a minha mãe. A minha mãe era costureira. Ela confeccionava as trajes do noivo e do noivo. Mas depois ela cansou muito. É que eram 11 filhos, eu sou a penúltima. Então ela trabalhou muito. E assim vinha as modas diferentes, os tecidos diferentes. Ela cansou, ela deixou de trabalhar com roupa feminina. Trabalhar o feminino e o masculino. Então ela começou a pegar calças já cortadas, calças de homem, já cortadas que vinham da confecção ou de alfaiates. E eu ficava encantada a ver a minha mãe fazer... Às vezes vinha assim uns pacotes de 100 pares de calça, 150 pares de calça. E a gente tinha... Ela fazia os passadores, fazia o bolso, tudo separadinho. Todo aquele pedacinho de tecido que vinha. E ela ia juntando e juntando e quando tu via a calça estava pronta. Eu ficava encantada de ver a maneira de... Como que a gente faz assim por... Parece tão difícil, tão difícil e de repente vem uma peça pronta. Mas aí ela botava nós costurar. Quando sabia botar linha na agulha, Ela já botava a gente chulhar. Era tudo feito à mão, não tinha máquina pra nada. Fazer as casinhas. Mais o que nós fazíamos era o chulhado, Que era um arremate que faz nas costuras pra não desfiar. Mas eu não gostava porque era sempre a mesma coisa, Sempre a mesma coisa. E eu achava assim... Aquilo que não estava me ajudando em nada, Não tinha criatividade, porque era tudo igual. Aí eu comecei a pensar no... Porque eu tinha mãe irmã também, costureira. Aí eu comecei a querer fazer roupa de mulher. Roupa feminina. Só roupa feminina. Porque masculina eu não queria nem pensar em ter. Por causa daquilo que eu já estava enjoada de fazer coisas assim. Aí eu comecei devagar. Minha mãe me ajudava a cortar. A minha mãe também não sabia me ensinar a cortar. Fazer o corte. Como eu hoje também não sei te dizer, Porque eu faço tudo na prática. Então ela... Com 12 anos, Eu fiz a primeira roupa, a primeira cliente que eu tive foi com 12 anos. E foi interessante porque o tecido que eu... A roupa que eu fui fazer era uma saia e uma blusinha. Eu tive que cortar a saia em três vezes. Porque eu errei duas vezes. E a terceira vez, aí eu acertei. Assim. Ela era listada. E tinha direito e avesso. Então eu precisava que as listas ficassem visadas. E do lado, reta. Mas tinha que ser na frente e atrás. Eu cortei e ficou tudo de um lado só. Aí a minha mãe disse, não tem problema. Tá aqui o dinheiro, tu vai comprar mais um pedaço e vai fazer de novo. Ela sempre incentivou a senhora, né? A minha mãe sempre incentivou. Minha mãe e meu pai sempre me incentivaram. Tinha que ir lá no Manhã Bosca. Eu moro aqui, né? Sempre morei aqui. E eu tinha que ir lá no Manhã Bosca a pé. Eu fui e peguei meu... Trouxe de volta. E fiz de novo, cortei de novo. Cortei errada. Não, não tem problema. A minha mãe disse, tá aqui o dinheiro, tu vai lá e compra outro pedaço. Até que eu fiz a terceira vez e eu consegui fazer. Aí eu consegui fazer três roupas. E a blusinha era uma blusinha justinha, com degote quadrado e um babadinho ao redor. Isso eu tinha 12 anos. A minha mãe achou melhor eu procurar algum recurso, porque eu precisava... Ela via que eu tinha vontade, que eu queria aprender e ela não conseguia me dar todas. Então ela me escreveu no Círculo Operário Caxiense. E lá eles davam um curso de corte, costura e bordados, crochê. Todas essas coisas. Então a minha mãe matriculou pra fazer o corte e costura. E com 18 anos, em 48, eu recebi o diploma de corte. A senhora já tem mais de 70 anos como costureira, né? Isso. Se for contar como eu ajudava a minha mãe a fazer o chulhadinho, eu teria 72, 73 anos de trabalho. É isso aí. Tem um pouco de prática agora. Mas eu ainda não terminei de aprender, viu? Eu ainda tenho muita coisa pra aprender. E a senhora me contou que o seu pai lhe ajudava também fazendo os moldes pra costura. Como é que era isso? Era assim. Meu pai era celeiro, ele trabalhava com couro. Tanto o couro como o tecido tem o fio. Tem o fio reto e o fio atravessado. Então ele disse assim, se fizer a roupa tem que ser ou sempre no fio reto ou sempre no fio atravessado. Não pode misturar, porque ali não dá certa costura. Uma franja e a outra fica lisa. E ele fazia uns moldezinhos pequenos e de noite ficava comigo, porque a minha mãe dormia cedo, porque ela levantava muito cedo. Ela levantava às quatro horas. Então ela dormia cedo e nós ficávamos nós dois. Ele estudando, ele me mostrando como é. Ele fazia os moldezinhos pequenos e colocava no couro. E encaixava todos os moldezinhos pra mim ver que podia economizar tecido também. Isso era meu pai que me ensinava. E me conta essa história, dona Lola, das suas mãos. Por que a senhora gosta tanto das suas mãos? Eu gosto das minhas mãos, não porque elas são bonitas. Eu gosto delas porque elas fazem tudo o que eu quero. Elas trabalham, eu mando e elas fazem tudo o que eu quero. Então eu sempre beijo. Agradeço a Deus, agradeço minhas mãos. Porque eu acho assim, tem que ter um agradecimento, tem que ter um reconhecimento. Eu reconheço minhas mãos sim, então tá aqui a minha cabeça também. Eu tenho que agradecer porque tá boa. Sim, e acabou virando a sua marca, né? Beijar as mãos. Isso, beijar as mãos, isso mesmo. Dona Lola, foi a senhora mesmo quem produziu o seu próprio vestido de noiva. Antes a senhora fez um outro, que até tem réplicas aqui no ateliê, dos vestidos. Sim, eu fiz muitos vestidos de noiva antes, mas eu considero este, da Iris Perini, o primeiro, porque eu tenho o documento, tenho a foto dela. Porque ele foi registrado. Eu, ele foi em 55 e o meu foi em 57. Aí nós fizemos uma amostra de vestido de noiva num shopping e foi a primeira amostra de vestido de noiva em Caxias, foi o nosso. Mas eu queria colocar, o meu não tinha porque tinha queimado na minha casa. E a, e a da outra, daquela do que eu fiz o primeiro de 55, ela tinha, eu não sei que ela fez um vestido que ela também não tinha. Achamos que era bom fazer uma réplica. Então, tem ali a réplica do meu vestido e do vestido desta outra pessoa que eu fiz em 55. Ali eu fui fazendo, trabalhando bastante com vestidos não de festa da uva. Ali não tinha nada com festa da uva comigo. Eu fazia traje de gala. Não era muita coisa, mas sempre tinha alguma coisa. E vestidos de noiva. Mas, em, depois, quando eu fui um dia, eu pensei, eu estava até com vontade de botar uma confecção de roupa infantil. Porque não tinha em lugar nenhum, tu não encontrava roupa infantil em lugar nenhum. Então, na minha cabeça, borbulhava tantos modelos, tantos modelos, que eu fui, consultei o meu marido, fomos conversando e resolvemos fazer lá, então, a confecção em 66. Aí eu tinha uma porção de funcionária e até as clientes, eu tive que despachar todas as clientes que eu tinha em particular, que era a sua medida. Umas queriam voltar, mas eu não conseguia fazer, porque para tirar, para sair da confecção e fazer uma roupa ia dar muita atrapalhação. Então, eu não trabalhei mais em particular, fiquei só na confecção. Mas, em 70, queimou a minha casa. A confecção estava na minha casa. Queimou a casa e eu... Aí não teve mais como voltar a fazer a confecção de novo. Porque nós perdemos tudo e um dia antes de queimar a casa, nós tínhamos recebido muito tecido, tecido, rendas, linha, todos os aviamentos para fazer as roupas. Nós tínhamos seguro na nossa casa, mas o seguro não deu nem para pagar. Esse material... Não cobriu, acabou não cobriu. Isso. Aí, então, eu acabei indo morar com a minha irmã, Adelina, e o meu sobrinho, o Mário, e a Noemi. Eles tinham cinco filhos, idosos com quatro. Tinha uma sala bem grande, ela tirou tudo que tinha na sala e colocou a minha máquina e colocou as camas ali, nós dormíamos, junto no meu trabalho. Tudo junto ali. Foi um anjo que era a minha gente lá. Aí eu comecei a chamar as clientes que eu tinha de particular, mas até vim que eu pudesse se eu pudesse trabalhar o dia inteiro. A minha sobrinha, a Vera Zatti, por intermédio dela, não consegui fazer fantasias de balé da Dora Resende. Então, eu fiz bastante tempo fantasias lindas, fantasias muito lindas, muito luxuosas, muito bordado, muito lindas. Mas nem entre as fantasias, eu fazia também roupa de festa. Aí eu comecei a fazer vestido de gala. Não era muita coisa vestido de gala, mas sempre alguma coisa aparecia. E também vestido de debutante. Um ano a gente fez quatro vestido de debutante. E assim fui indo, e vestido de noiva, e dali em diante, sempre tive bastante trabalho particular. Aí veio ali mesmo, eu não me lembro qual é a data certa, entre 70 e 80, eu comecei fazer roupa para a festa da uva. Não eram as candidatas, eram as meninas que iam desfilar no carro alegórico. Mas mais tarde, então, começaram a fazer candidatas. Nela época, não eram todos aqueles vestidos bordados com uvas. Não, não, não. Não tem esses aqui, né? Eles eram trajes de gala, como se fossem para uma festa mesmo. Como se fossem para um baile de gala. Isso. Mas o último ano que se fez vestido de gala, foi a que ganhou a rainha da festa da uva. Era a Catiana Rossato. Ficou lindo o vestido dela, foi muito lindo. Mas os oficiais não fomos nós que fizemos. Os oficiais foram uma outra costureira. Mais tarde, eu fazia bastante candidata. Mas em 93, eu recebi um telefone maravilhoso, que eu nem esperava na vida, porque quem fazia sempre os oficiais, era uma outra costureira. Ela sempre fazia, sempre ela que fazia. E liguei para mim, me convidaram para fazer os trajes para a festa de 94. Mas eu fiquei lá adiante, brilho. Veio estrelas, veio tudo que coisa maravilhosa na minha vida. Fiquei muito feliz. Foi uma coisa maravilhosa. Surpresa muito boa. Aí fizemos de 94 e depois fizemos traje de 96. Depois a gente fez de 2000 e 2002. Mas sempre fazendo bastante traje de candidatas. E fora também, não só de cachias. Eu vejo rainhas de fora também, porque a gente fez fora da cidade. E qual foi o vestido que mais deu trabalho para a senhora? Olha, na realidade, quando eu estou fazendo, não tem trabalho. Aí eu, assim, se tem toma, se tem da piada, se tem prega, tudo eu amo, eu adoro fazer. Eu não sei qual que me dá mais trabalho. Agora, tive outra surpresa também. A Patrícia Pessi foi rainha em 96. E nós fizemos, não fizemos do concurso, fizemos o traje dela oficial. Depois ela veio fazer o vestido de noiva. Aí foi uma realização muito boa para mim. E assim que a gente continuou sempre com trajes, e trajes lindos, sua medida. A senhora tem ideia, dona Lula, de quantos vestidos a senhora já produziu? Não, não tenho ideia. Eu nunca me preocupei em tomar nota. Foi muita coisa que a gente fez, mas eu não sei te dizer. Nem os trajes de festa da uva também. Se eu fosse fazer um cálculo para as fotos que a gente tem, pelos registros que a gente tem, pode ser que eu até consiga me aproximar, mas eu não sei direito. E o vestido de noiva também não dá para calcular a vida. Dona Lula, e de onde vem a sua inspiração para a criação dos vestidos? Seja eles de mísseis, de princesas, rainhas, noivas, debutantes, de onde vem a sua inspiração para a criação desses vestidos? Olha, eu acho que eu nasci com a inspiração. Eu acho que sim, porque tinha a minha mãe costureira, uma irmã costureira mais velha que eu, e um irmão alfaiate. E como eu te disse, quando a minha mãe fazia as calças, eu via fazer todas aquelas pecinhas, juntar aquelas pecinhas, eu ficava encantada. Mas, eu não sei te dizer exatamente, só que eu queria fazer coisas diferentes, queria fazer novidade, aí vinha os tecidos diferentes, não eram aquelas tecidos de lã, aquelas cabardinhas, aquelas coisas que a gente fazia de calça de homem, não. Então, isso aí que eu me encantei nas roupas, assim. E também tem uma coisa, não tinha figurino, né? A gente tinha que imaginar o modelo, como, assim, a gente comprava o tecido, e naquele tecido a gente via o que ficava bem no corpo da pessoa, e a gente fazia a roupa. A partir daí, que era feito a roupa? Isso, isso. Também a gente não tinha nem muito acesso, porque a gente não tinha possibilidade de viajar, de coisas parecidas, então, era só aqui. Mas eu sempre fui apaixonada pelo meu trabalho. E como era trabalhar com costura antigamente, e como é trabalhar hoje? Qual é a diferença? Muita diferença. Porque antigamente, tu tinha que fazer os modelos que tu imaginava fazer. E os tecidos não eram tecidos tão bons como agora. E agora, então, tu tem figurinos, agora tu tem tudo na mão. Tu pode ver as revistas, pode ver na televisão, na internet, por tudo tu encontra os modelos bonitos. Aí tu te inspira, não faz igual, mas faz uma régua, uma releitura, como se fosse, faz alguma coisa que seja parecida. Aí, cada corpo é um corpo também, cada tecido é um tecido, cada ocasião é uma ocasião. Então, tudo isso, tu tem que fazer conforme a ocasião que pede, né? O que pede. E qual é a diferença entre, falando de diferenças, entre a confecção de roupas casuais e a confecção das roupas de alta costura? Cada um é um, isto. Cada tecido, cada modelo exige um tipo de tecido. Se a pessoa vem com o tecido, a gente procura fazer um modelo que combine com o tecido. Tu não pode fazer uma coisa muito pesada, fazer um drapeado. Se é um cetinto, não pode fazer um drapeado, tu tem que fazer uma coisa mais lisa. Então, se é uma saia larga, pode ser um voal, pode ser uma organza, pode ser renda também. Tudo isso, tu tem que ver conforme a ocasião, né? Então, pode-se afirmar que a diferença entre roupas casuais e alta costura está no tecido. Está no tecido. Na mão de obra também, né? Mas agora faz muito tempo que eu não faço mais o dia a dia. Ah, já não gosto mais, eu gosto de fazer as coisas maravilhosas. Elaboradas. É, elaboradas. Aquelas obras que brilham os olhos, né? Aí quando tá pronto, disse, mas será que fui eu que fiz ou será que alguém me ajudou, que mandou fazer? Mas eu acredito que alguém me ajudou, acho que minha mãe lá manda me ajudar. Tem ajuda divina. Eu tenho alguma coisa ali que, claro, porque às vezes eu fico pensando, mas como é que eu fiz isso? Porque eu não consigo me lembrar como é que eu fiz. A gente faz com amor as coisas. E tudo que é feito com amor dá certo, né? Tudo, isso. Tudo. Qualquer profissão tem que ser feita com amor. Dona Lola, e pra fechar o nosso programa com chave de ouro, conta pra mim, conta pra nós, pra quem nos assiste, o que que a arte de costurar significa pra senhora? Bom, eu vou te dizer uma coisa. A minha costura é a rival do meu marido. Porque eu estaria sempre na sala de costura. Até às vezes no domingo, no sábado, eu venho dar uma olhadinha ali, mas tem qualquer coisa. Então, é paixão mesmo. É paixão o meu trabalho. Dona Lola, foi um imenso prazer conhecer a sua história, poder compartilhar ela com quem nos assiste. Foi uma honra. Querida, pra mim também. Muito obrigada. Eu gostei muito da oportunidade. Qualquer coisa, estão aí. Muito obrigada. E o nosso programa de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia de todas as histórias. E eu vejo vocês na próxima. Até lá. Um beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.